A história que começou com o sumiço de uma cabeleireira com os três filhos se tornou uma situação ainda mais assustadora. A polícia já registrou o desaparecimento de 10 pessoas que estariam envolvidas em toda essa novela que virou esse crime. A chacina em família, como já está sendo chamada, deixou muitos moradores do entorno do Distrito Federal, aqui de Goiás, na verdade do país inteiro, todo mundo, muito chocado. Olha aqui na reportagem. Paranoá é uma região administrativa movimentada. Essa semana, a cidade virou o alvo de uma grande investigação policial e o quebra-cabeça ganhou mais duas peças. Estamos falando de Cláudia Marques e Ana Beatriz Marques, mãe e filha que foram citadas por um dos suspeitos de matar pelo menos sete pessoas ligadas a uma mesma família. As duas também estão desaparecidas. Essa comerciante, que não quer ser identificada, ficou assustada com tudo o que aconteceu. Foi um choque tremendo, porque a gente nunca imaginava. Eram pessoas de bem, a gente conversava normalmente com todos eles. Eram pessoas agradáveis, que a gente nunca imaginou que fosse acontecer esse tipo de coisa. Cláudia tinha uma loja de produtos agropecuários aqui neste lote. Mas o negócio não deu certo e fechou. Segundo vizinhos, quem montou a loja para a mulher foi Marcos Antônio, pai de Tiago Belchior, que é marido da cabeleireira desaparecida Elisamar da Silva. O primeiro a se identificar foi o Marcos, que ele abriu a agropecuária para Cláudia, porque eles tinham um relacionamento. E aí ele queria deixar ela tomando conta na agropecuária, porque ela já tinha uma formação, mas não exercia. E aí ele queria que ela tivesse uma ocupação. Depois de um tempo, quando já estava tudo montado, aí a Cláudia veio para tomar conta junto com a Gabriela. A Gabriela também era vendedora, atendente na agropecuária. Mas o que Cláudia e Ana Beatriz teriam a ver com todo esse mistério do desaparecimento de oito pessoas da mesma família que começou com o sumiço da cabeleireira? É que Cláudia é ex-esposa de Marcos Antônio e Ana Beatriz é filha do casal, assim como Tiago e Gabriela Belchior. Elas também sumiram. Agora são dez pessoas desaparecidas. O que eu tenho é uma ocorrência de desaparecimento mostrando que o Marcos, Cláudia, Ana e Tiago não foram mais vistas desde o dia 14, coincidentemente, do momento do último crime. E uma parente dele noticiou essa ocorrência de desaparecimento, que a gente estava trabalhando com as dez pessoas desaparecidas. O que chama a atenção é que Horácio Ferreira, um dos suspeitos de executar o crime, era próximo de Cláudia. Antes de a mulher sumir, os dois teriam ido juntos a uma loja de construção. A Cláudia e o Horácio vieram aqui na loja e eles vieram comprar o quê? Compraram tubos, conexão, compraram um armário para banheiro. Os dois juntos. Da última vez, os dois juntos. E um elemento importante que levou a polícia a ligar mãe e filha a essa história bárbara foi a imagem da câmera de segurança de um posto de combustível no Paranoá. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, um dos suspeitos, que já está preso, veio até esse posto com o carro que seria da Cláudia Marques. Ele abasteceu galões com gasolina e foi embora. O carro de Cláudia foi usado tanto por Horácio como por Gideon Batista, que também foi preso. A polícia encontrou ainda documentos das duas mulheres no cativeiro, em que os suspeitos esconderam Renata Juliene, esposa de Marcos Antônio e mãe de Tiago, e a irmã de Tiago, Gabriela Belchior. Todos eles seguem desaparecidos, além da cabeleireira Elisamar, dos três filhos dela e Diana Beatriz. Quem mora por aqui ficou em choque com tudo que houve. É muito difícil para a gente até acreditar que mataram duas crianças, mataram essas pessoas, umas pessoas inocentes, indefesas. A gente está todo mundo chocado, os vizianços aqui, os colegas meus de serviço aqui, em redondeza aqui, o pessoal está muito chocado, arrependo disso. A gente não esperava que acontecesse uma coisa dessa, né? O Johnny veio de Goiânia para trabalhar no Paranoá. Ele espera que os culpados paguem pelo que fizeram. Eu, estando em outra cidade, fiquei balançado com a crueldade do ser humano, até onde que chega a crueldade do ser humano, de fazer isso, vitimar crianças, né? Que tem uma juventude imensa aí pela frente, ser interrompida pela monstruosidade da pessoa fazer isso. Monstruosidade, né? É o que define mesmo. Isso aí, ó, é o cativeiro, tá? Esse é o quintal do cativeiro, o fundo do cativeiro. Onde tudo indica que sogra e irmã de... São tantas pessoas envolvidas que a gente fica difícil até de tentar explicar. Mas sogra e cunhada de Elisamar, né? Mãe e irmãs de Tiago teriam sido mantidas e onde um corpo foi encontrado. Esse corpo teria sido desmembrado. Um corpo do sexo masculino. Então, a polícia trabalha com a hipótese de que seja de Marcos ou de Tiago, né? Que são os dois homens que estão desaparecidos. E aí, uma ex-mulher de Marcos, que seria, tá gente? Tudo ainda é uma suposição, mas que seria amante dele com a filha, também continuam desaparecidas. E aí, uma ex-mulher de Marcos.